Uma das tradições do final de ano em Paropeba são as luzes de Natal nas praças, quando famílias e várias pessoas já esperam para visitar os espaços criados em várias partes da cidade. Mas este ano a data será adiada devido à atuação de vândalos. A inauguração que estava marcada para essa quinta-feira, dia 8 de dezembro, não irá ocorrer. O Prefito Haroldo Costa gravou um vídeo falando a respeito. Estamos aqui na Praça da Matriz, onde está fazendo a nossa ornamentação natalina, luzes de Natal, do nosso município. Seria inaugurada na quinta-feira, dia 8, mas infelizmente por um ato de vandalismo de uma pessoa que foi identificada e presa pela polícia, nós teremos que adiar um pouco. Mas podem ter certeza que estamos preparando com muito carinho para que você traga sua família, traga suas crianças para tirar foto aí nessa data tão especial que é Natal. Então essa semana ainda estaremos divulgando a nova data para a inauguração das luzes de Natal da nossa cidade de Paropeba. O autor já foi identificado e providências serão tomadas para evitar novos danos. Em breve, a eliminação de Natal da cidade de Paropeba será inaugurada.